Fala galera do meu Samba é Rutz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um Papo de Samba. Hoje eu tô aqui com o compositor da Pesada, tô aqui com o Rogério Chimu. Bem-vindo Chimu ao canal, uma honra ter você aqui meu parceiro. Opa, eu que agradeço pelo convite, Denis, é um grande prazer e a gente agradece bastante pela oportunidade de estar contando um pouco da nossa história, falando um pouco da nossa obra. Que não é pouca, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui. Chimu já tem mais de 35, pelo menos até onde ele me passou, mais de 35 músicas gravadas, publicadas por grandes nomes até, mas a gente vai entrar nesse Papo um pouquinho mais pra frente. Chimu, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, o que tem na água da Baixada Santista? Sai tanto... Cara, é interessante, né? Muita gente fala isso, comenta isso. Eu, assim, hoje, graças à internet, né, redes sociais, a gente tem parceiros em vários lugares. Eu tenho parceiros pelo estado de São Paulo, vários lugares, Rio de Janeiro, lá no Sul. E o pessoal comenta isso, pô, eu tenho que ir pra Baixada beber dessa água aí. É engraçado. Santos, assim, tem uma tradição muito grande de músicos, desde a época do choro, né, de escolas de samba. Então, é... E muitos desses músicos também são compositores e tal. Então, eu acho que uma coisa foi puxando a outra. E aí, né, questão de influência de um ou outro, aí o outro também começa e vai um puxando o outro. A gente vai... Graças a Deus, aqui na Baixada não é querer puxar a sardinha, não, mas tem muita gente boa na caneta aqui. Não só de caneta, como ritmistas, músicos, intérpretes. Muita gente boa. Eu acho que o ambiente também favorece, né? Tem o próprio clima da praia, que aí é inegável, que tá aqui, aí tem uma roda ali, um final de tarde, você faz um samba, alguma coisa assim. Mas também as escolas de samba também, acho que dá uma puxada nisso, não é? É, então, na verdade, assim, Santos teve o chamado, né, segundo carnaval do país. Mas isso há alguns anos atrás, na década de 70, 80, né? Até 90, 90 e pouco, depois deu uma parada. Agora tá sendo retomado, tá sendo retomado, né, grande estilo. Tem muito compositor de escolas de samba, mas também tem muito compositor de, que a gente chama compositor de samba de meio de ano, né, como falavam os antigos, né? Mas é, tudo isso influi, né, a proximidade. Hoje não é tanto esse negócio de roda de samba na praia, até porque hoje, pela praia em Santos, em muitos lugares é proibido fazer música, né? É uma cidade turística que não pode fazer música na praia. Essa que eu não sabia, não. É, muita gente que... é até chato falar nesse assunto, mas, assim, o músico de Santos perdeu muito espaço, porque, hoje em dia, com a proximidade de São Paulo e imigrantes novos e tal, muita gente que trabalha em São Paulo e aposentou, veio morar aqui e quer descansar. E, aí, o barulho, né, no caso, atrapalha quem quer descansar. E, nessa, aí, o músico fica sem trabalho, né? Cara, tem uma história. Uma vez eu tava no... Uma vez eu tava... Tava eu, meu irmão e meu tio. Meu tio, o apelido dele é até Santista, mas ele não nasceu em Santos, tá? Mas ele gosta muito de Santos. Aí, um dia, a gente tava pra essas bandas aí, a gente escutou um barulho de samba. Aí, tava rolando uma roda e tal. Aí, ele... Só aqui, ó, prestando atenção, aí me chamou. Aí, ele pros caras. Ô, meu sobrinho toca um bungee. Meu sobrinho toca um bungee. Chama ele. Falei, cara, fica quieto. Aí, não, não, que não sei o quê e tal. Aí, os caras me deram um bungee na mão. Fiz mó amizade com os caras. Depois, eu descobri que um deles deve ser seu parceiro, pelo menos é parceiro de composição, mas deve ser próximo, que é o Edu. Edu. Que... É a qualidade? Isso. Então, aí, ele tava, ele, ó, tal. Aí, eu comecei a tocar, levei uma ali, levei uma outra, tal, entreguei o bungee rapidinho. Aí, ele, cara, você parece com alguém. Falei, pronto, lá vem, né? Leandro Sapucaí. Leandro Sapucaí de Ribeirão Pires. Aí, ficou o apelido. Aí, no próximo samba, desci lá com o meu bungee. Gente boa demais. Era na época que ele tava tocando com o Júnior. Então, o Edu, na verdade, foi o meu primeiro parceiro de composição. A gente começou a tocar praticamente junto, assim, na mesma época, né? E eu tinha um grupo, o Edu tinha outro. Depois, a gente acabou juntando e fizemos um grupo junto, que é o Raridade, na época. O Raridade, depois, deu uma parada, aí se fundiu com Ousadia, que era um grupo de São Vicente, e acabaram formando o da melhor qualidade. Cara, que história, hein? É, mas o Edu foi o meu primeiro parceiro de caneta, assim. A gente começou a fazer música junto. Bem legal. O Verdose de Emoção é sua e dele? Eu, o Edu e o Jorge Sargento. O Verdose. O Sargento também tem umas balas, né? É, o Sargento a gente chama de um dos nossos professores, né? E você sempre morou aí, cara? Eu sempre sou nascido e criado daqui em São Vicente. E aí que você começou... Como é que começou, tipo, a história com o samba? Como que você entrou nessa? Bom, vou tentar resumir. Na verdade, assim, o samba já estava presente na vida, na minha vida, assim, desde criança. Mas se eu falar que eu era sambista, é mentira. Meus pais ouviam música, muita música em casa. Meu pai gostava muito de Seresta. Samba-canção e outros gêneros, né? Minha mãe também gostava de samba. Só que, assim, não era 100% samba. E eu, a família da minha mãe, tem uma galera que mora no Rio. Então, eu sempre passei férias no Rio, quando era criança. E aí, no Rio também, minha família lá ouvia muito samba. Na época, o auge de Martinho da Vila, AGP... Rito, Paulinho da Viola, Paulinho, Luiz Ayrão, essa época, Roberto Ribeiro. E aí, eu comecei a ouvir samba lá também. E as festas de fim de ano sempre eram regadas ao disco do Samba e Herredo, né? Carnaval do Rio. E aquilo ficou no meu subconsciente. Eu sempre fui de baile. Eu curtia muito o baile. Até que, um dia, um dos camaradas que eram do baile apareceu com um tantã na rua e começou a cantar um samba que eu conhecia já da infância, que ficou no subconsciente. Mas eu não era do samba. Aí, pô, aquela novidade, um tantãzinho, o cara cantava um samba daqui e dali. Eu falei, pô, esse eu conheço, esse eu conheço. Aí, ah, vou aprender a tocar um pandeiro. Aí, fui, peguei um pandeiro e comecei a aprender. Aí, o outro pegou um replique de mão. Aí, daí, eu fui aprender a tocar cavaquinho. E aí, foi nessa... Tocar pandeiro desde os 12 anos até hoje eu não aprendi. Deixei quieto. Na verdade, eu comecei bem tarde. Eu fui entrar, caí no samba, era com 19 anos, 20 anos. Eu não era, assim, raiz de samba, não tinha. O que eu ouvia de samba, é isso que eu estou falando. Eu tinha muita coisa no subconsciente que eu ouvia de pequeno. E aí, você começa a ouvir nas rodas de samba. Pô, eu conheço isso daí. Pô, eu conheço aquilo ali. Pô, eu lembro disso aí. É interessante. Então, esse foi o começo do samba. De tocar na noite. Isso, então. Aí, depois, na continuação, eu fui aprender a tocar cavaquinho e tal. E aí, tinha uma galera aqui da minha área. A gente montou um grupinho. Aquela coisa bem amadora de tocar em festinha, boteco. E aí, juntou com uma galera de outro bairro próximo, que era a galera do Edu e tal. E aí, foi rolando. E depois é que veio essa parte de compor, né? É, geralmente vem depois, né, cara? Eu lembro que no começo, quando eu tinha 12 anos, aí meu irmão começou a ouvir... Como que é o nome do grupo? Do Inigualável Paixão, cara? Pirraça. Mas Inigualável... Foi Pirraça, né? Pirraça. Pirraça. Meu irmão começou a ouvir Pirraça, aí ele comprou um CD da Omegu Neto, não sei o quê. Aí tinha um pagode aqui perto na padaria, comecei a ir, peguei o Gansá. Aí você vai tocando, vai tocando. Sempre eu acho que teve aquela vontade de escrever uma música, mas demora, né, cara? Não é... É. Não é um negócio que vem assim... Na verdade, assim, eu nunca pensei nisso, assim. Partiu assim do Edu. Pô, tô afim de fazer uma música assim, assim, assim. Começou com uma ideia, a gente foi desenrolando. De todos os influentes que você vai tendo, né? A gente ouvia muito o Aragão, a gente é muito fã do Aragão. Então, começou... Aí, no começo, você começa a tentar compor naquela linha daquele artista que você é fã, né? Aí o Aragão, Mauro Diniz, aí o Fundo de Quintal. A gente pegou toda aquela geração do cacique dos anos 80 para 90, né? E aí aquilo vai te moldando, né? Cara, você falou da influência. Você acha que ajuda ou... Tipo assim, ajuda ou limita o lance de você ser muito influenciado por um artista? Por exemplo, eu lembro que teve uma música que eu fiz pensando na voz do Dudu Nobre. Mas aí depois você pega, você vai olhando, você fala... Putz, esse trecho aqui tá igualzinho a melodia de tal música. Pelo menos pra mim atrapalhou. Apesar que eu não tenho a pegada de... O ritmo de composição de vocês, né? É, na verdade, assim, quando a gente começou, era exatamente assim. A gente imaginava a música na voz daquele cara. Tu cantava... A gente... Era engraçado. A gente, tipo, imitava o jeito de cantar do Aragão. Ah, isso aqui fica legal na voz do Aragão. Aí cantava daquele jeito dele. Aquele gravão mais melodioso. Aí você fazia o outro... Ah, pô, isso aqui tem mais a cara do fulano. Porque aquilo vai ficando, não tem como. Mas, assim, eu acho que não limita. Porque você... A influência é aquela. Mas, de repente, outra pessoa grava, interpreta de outra forma. E aí você vê que a música é infinita, né? A ideia é aquela, mas nem sempre vai seguir aquela ideia. Eu acho que não limita, não. Eu acho que toda influência, assim, boa, é válida. Cara, e você falou disso, de intérprete. Tem uma música sua na voz da Júlia Rocha. A Júlia. Doutora Júlia Rocha. Ela é médica, né? Muita gente não sabe. Não, e o canal dela... Eu comecei a olhar, eu vi a música, eu vi outra. E, de repente, eu vi uns vídeos meio que aleatórios falando de outra coisa. Eu falei, nossa, que diferente, né? Falei, polivalente a música. Mas a música sua e do Jorge, na voz dela, deu uma outra interpretação que eu não imagino você compondo a música. É muito louco, né? É, ela tem uma cara de música bem pra mulher mesmo, cantar. Tem, tem. O interessante, assim, é essa música, Pimenta e Tempero, o nome dela. Ela foi gravada primeiro pela Grazi Brasil. Esse samba, Pimenta e Tempero, é faixa título do último CD da Grazi. Aí, depois que a Grazi entrou nesse lance de samba enredo, que foi defender samba na Vaivá e tal, e ganhou essa notoriedade como intérprete de samba enredo. Mas ela gravou primeiro e é faixa título do CD da Grazi. E aí... Vocês fizeram pensando na Grazi ou não? Não, não, não. Não. A gente fez, assim, pensando... Na verdade, essa música é, assim, é um lance meio do cara que é... Não sei se seria o carioca, talvez o santista, e a baiana, ou ao contrário, né? Porque é um lance meio... Fala da pimenta, que remete àquele tempero baiano, ou até carioca. Era uma coisa meio, assim, de opostos mesmo, né? De opostos que se atraem. Mas não foi pensando em ninguém. Aí rolou da Grazi gravar, e depois, na época, a Grazi estava gravando ainda, não tinha saído o CD, e a gente mandou música para a Júlia, e aí ela gostou, eu falei com o produtor, o Fabiano, aí eu falei, Fabiano, essa música já está sendo gravada. Quando eu te mandei, eu ainda não sabia. Aí ele, não, mas a gente gostou, a Júlia gostou, eu gostei, e a gente vai gravar assim mesmo. Pô, e ficaram duas gravações top, né? Duas mulheres que cantam muito. E, cara, como que é... Aí é curiosidade, eu não tenho essa vivência. Como que é esse lance, assim, de... Você entrega a música para um gravar, tem um período para dar tempo da música estourar na voz de um, e depois ter o próximo para gravar, é conversado? Como é que é isso? Puts, agora, eu vou te falar assim, ó. Eu vou falar por mim, mas eu acho que eu vou falar pela grande maioria dos compositores, porque eu vejo muita gente, às vezes, reclamando em rede social, em páginas que falam sobre essa parte do compositor. Você tem que ficar ligado na rede social do artista, do produtor e tal. O cara, compositores, mandem música e tal. Você manda, contato daqui e dali, às vezes o cara te pede, às vezes um amigo que indica, você manda. Só que, assim, dificilmente você tem resposta. Aí o compositor fica frustrado, fica chateado. Pô, mandei música, ninguém respondeu, nem se recebeu, se gostou. Mas você pensando pelo lado do artista, do produtor, ele está recebendo música de um monte de gente, três, quatro, cinco músicas de cada um. Entendeu? E aí você imagina o cara responder um por um também, é complicado. Então, a gente manda, eu dou um tempo. Se o cara, se vê que o cara já entrou em estúdio e começou a gravar, o cara não entrou em contato, não vai rolar. Passou um mês, dois meses, não rolou. Se pintar para mandar para outro, a gente está mandando. Não pode, a música tem que andar, não pode ficar na gaveta. Entendeu? Eu aprendi isso. Até pelo lado do artista, que nem você falou, às vezes do intérprete, né? O cara tem 12 músicas para colocar. Já tem ali meio que o círculo dele, né? Querendo ou não... É. Se hoje você fosse... Se hoje você tivesse como intérprete, cara, ao nível de, sei lá, de sombrinha, dessa galera aí, e fosse gravar músicas, você já tem meio que sua galera, né? E sargento ia entrar, podia entrar o Edu, podia entrar a música sua, podia entrar o Moreira. Aí quando você vai ver, tipo, sobra o quê? Duas vagas? Três músicas? É, então, vai muito assim. Hoje em dia, a maioria dos artistas que estão gravando, muitos são compositores. Então já começa daí. O cara já dá uma preferência para a obra dele com os parceiros, né? Os compositores que são intérpretes. Os intérpretes, cantores e cantoras que não são compositores, eles abrem o leque para receber a música. Só que também depende muito do produtor, é isso que eu quero dizer. Às vezes o produtor já tem aqueles compositores que são de confiança dele. Ou eu tenho esses caras aqui que já me mandaram a música que está guardado aqui. Pelo menos eu já tenho aqui metade do trabalho na mão. Se não vier nada melhor ou igual, vai entrar essas aqui e eu vou completar com o que vier. Quando o produtor já tem aquela zona de conforto, né? Ah, sim. É que nem técnico de futebol, né? O cara muda de time, ele leva além da condição técnica, ele traz dois, três jogadores ali que ele sabe... Tem aquele jogador de confiança, não tem como fugir disso. É chato para o compositor, né? Que quer ser gravado, mas a gente tem que ver o lado do produtor também. Funciona... Cara, nas suas músicas, quantas você tem feitas? Gravadas são 35, né? Ó, na verdade, assim, a gente começou a compor nos anos final de... Não, final de... É, começo de 90, começo de 90. Noventa e pouco, nessa época. A minha primeira música gravada foi com o grupo Feitiço, aqui de Santos, que é o grupo dos filhos do Luiz Américo, né? Grande débit, sambista, né? Luiz Américo, camisa 10. Isso, filho da véia. Muito sucesso. Luiz Américo, sucesso demais, né? E, assim, o famoso malandro, né? Vou chamar aqui de malandro. Malandro Luiz Américo. Os filhos dele têm até hoje um grupo Feitiço. Eles gravaram uma parceria minha com o Edu e o Barbosinha. Isso foi na época do vinil ainda. Final da época do vinil, né? E, pô, de lá pra cá foi muita coisa, cara. Tem, acho... Eu não acho que seja muito, porque... Eu acho que tem gente que compõe bem mais rápido do que eu. Devo ter uma base de umas 300 músicas, 300 e pouca, talvez. Ah, é, cara. Mas, assim, eu fiquei muito tempo sem compor. Uma época que eu dei uma parada, que eu tava trabalhando e tal, não tava... Dá uma desligada, né? Eu fiquei um bom tempo sem compor. Então, depois, quando eu voltei, aí também saiu muita coisa depois dessa fase aí. Tem bastante coisa, mas... Nunca parei pra contar, mas deve ser uma base aí de umas 300 e pouca. Tem alguma que você gosta mais? Você fala assim, cara, essa daqui... Ah, não. Você já viu o pai e mãe achar o que gosta mais de um filho ou de outro? Um filho mais bonito que o outro. Não, assim, tem muitas músicas que, às vezes, você faz e você fala, pô, legal, gostei, é meu, eu fiz. Mas, de repente, às vezes você não vê tanto potencial de ser gravado e tal. Outras, você já vê, pô, essa aqui, essa aqui, eu sei não. Se eu fosse um cara, pá, um artista legal, eu gravava isso aqui. Mas é complicado você falar, porque... Às vezes o compositor fala, pô, o cara não gravou minha música. Pra ele, a música é boa, mas, de repente, o produtor não achou, não é aquilo que ele queria. Então, assim, a gente tem... Eu tenho muitos sambas que eu acho que têm potencial. Eu estava conversando isso com o Marcinho, com o Moreira, esses dias. A gente fala, a gente vê tanta música de parceiros. Não estou falando, nossa, de outros parceiros, músicas boas, que, às vezes, não são gravadas e você fala, caramba, isso aí vai ficar perdido aí no tempo, vai ficar guardado na gaveta. Dá uma tristeza. Porque tem muita gente boa compondo aí. Tanto da nova geração, como o pessoal da antiga. Muita coisa boa. E está na gaveta até hoje, né? Mas não tem, assim, aquela que você fala, eu gosto mais ou não. Cara, uma pergunta que eu sempre quis fazer para um compositor. Que música que você gostaria de ter feito? Medo. Pô... Que música que eu gostaria de ter feito? Cara, essa daí... Ó, eu não vou falar a música. Posso até falar uma. Mas, assim, eu sou muito fissurado na forma de compor do Luiz Carlos da Vila, cara. Aquela linguagem cheia de metáfora dele. Ele usa forças da natureza, ele usa coisas simples do dia a dia para identificar uma situação, para comparar. Fala, cara, de onde esse cara tirou isso? Mas, no contexto da música, fica a coisa mais linda. Eu acho demais. Cara, o que eu mais gosto dele, eu acho que é a do... Como que é aquela que a Betty Carvalho gravou? Aquela... Se o limite for o infinito... Exatamente essa que eu ia te falar, que eu ia falar. Posso até falar uma. Essa, para mim, cara, eu, sinceramente, parceria com o Vanderlei Monteiro. É a música da Vila com o Vanderlei Monteiro. Eu acho que é uma das músicas mais bonitas dos últimos anos, assim, que eu tenha ouvido, cara. Não sei, essa música me toca de uma maneira... E você fala, né? Como é que o cara vai... Pô, e num chaxinho eu vou plantar um baita de um jequitibá. Enraizar mesmo sem chão. Então, onde que o cara tira isso? É muita viagem. É muita viagem. Ele era muito bom. É isso que eu acho ilegal na poesia dele. Esse tipo de linguagem que ele usa. E é muito particular dele. Eu fui num show dele, cara, mó barato. No Sesc Santo André. Eu trabalhei lá, né? E aí, eu entrei, sabe que meio que despretensioso, assim? Tipo, já conhecia, legal, mas estava lá Luiz Carlos da Vila e Moacir Luz. Falei, ah, vou ficar. Saí do trabalho, entrei no teatro. Foi num show desse também. É? Acho que eles fizeram uma turnê disso aí. Eu fui num show desse. Eu fui, acho que foi no Sesc, mas foi outro em São Paulo. Não lembro qual foi. Era uma turnê desse show pelos Sescs. E aí... Foi, sim. Eu cheguei meio que de bicão, assim. Não estava nem sabendo. Totalmente perdido. Aí saí do serviço, perguntei pro pessoal, ah, o que que está tendo teatro? Ah, está tendo Luiz Carlos da Vila e Moacir Luz. Falei, vou assistir. Falei, cabe eu, cabe. Eu não pagava, né? Só Luiz Carlos da Vila e Moacir Luz, né? Falei, só? Falei, cabe eu? Não, cabe entrar lá, tal, não sei o que. Já era. Aí entrei, fiquei quietinho na minha ali. E aí... Teve uma hora que ele estava no palco, ele olhou. Tipo, tinha um copinho pra cada um, assim, de cada lado. Não sei se era um uísque, alguma coisa. Aí o Moacir cantando, ele matou o dele. Matou do Moacir. Aí ele olhou, procurou alguém da produção, não tinha... Aí ele falou pro Moacir, assim, ó. Toca aí, toca aí que eu vou ali. Aí ele saiu do palco, foi lá, voltou com dois copinhos de uísque, assim, e colocou um pra cada um. É, muito legal. Eu tenho um, assim, outro dia eu estava até lembrando, meu compadre, Gilmar Seixas, também é compositor, também. E uma vez a gente estava no Rio de Janeiro, estava no Carioca da Gema. E era um show do Luiz Carlos da Vila. Aí ele fez o show, cantou e tal, ele desceu do palco. Aí foi, no sentido, assim, pro balcão, né, que tem o camarim lá atrás e tal. Aí passou pra gente do balcão. A gente estava encostado no balcão, tomando chopp, ele passou pra gente. Outro, bom e tal, legal, legal, cumprimentou. Aí daqui a pouco ele lançou, né. Quem nunca versou pra lua, nunca foi poeta. Essa frase ficou na minha cabeça pra sempre, cara. No Luiz Carlos tem umas sacadas, assim, muito legais. E aí já dava pra você fazer um samba e... Pô. Falou assim, ó, volta aqui, Luiz. Já fiz até esse verso com a sua... Quem me dera, hein? Quem me dera. Cara, eu tava falando com o Moreira, ele falou que fez um... Ele tava fazendo um... Tava fazendo um samba que o Arlindo gostou, só que não deu tempo do Arlindo entrar na música, alguma coisa assim. Falei, cara, imagina! Tipo, beleza. Não é o zerar a vida, né. Tem muita coisa pra fazer ainda, mas... Só de você ter uma composição lá de... Apesar que ele tem uma com sombrinha também. Tem, tem. Então... E aí o Arlindo gostou, ele tinha deixado com o Arlindo pra o Arlindo terminar, mas aí depois acho que não rolou, nunca mais falou nada e ficou por isso mesmo. Quando eu conheci o Edu, aí ele falou assim, ah, tá, não sei o quê, sou compositor, tal, blá, 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 era da melhor. Aí ele falou, tu sabe tal música? É minha. Sabe aquela outra? É minha. Sabe aquela outra? É minha. Falei, caramba, foi. Podia ter pegado um pouquinho mais leve, não? É legal, cara, assim... Na época, o pessoal do Da Melhor Qualidade, pra gente como compositor, foi uma grande vitrine. Ainda é, né, porque agora eles voltaram com a roda de samba Da Melhor Qualidade, né. Não são todos integrantes, mas a base é a mesma. Porque, assim, era uma vitrine nossa justamente por causa desse lance do produtor, às vezes, sempre ter já aqueles compositores, né, já, não, vai entrar esse, 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 esse. E a Rapaziada do Da Melhor sempre bateu nessa tecla de forçar, pelo menos, pra entrar alguma coisa autoral da Rapaziada da Baixada. Então, eu tenho algumas com o Da Melhor, tem muitas, quase, quase todos os sucessos do Da Melhor são de parcerias aqui da Baixada. Algumas minhas com o Edu, com o Jorge, com o Bicalho, porque eles forçavam essa barra, porque, se a gente não brigar por isso, quem é que vai brigar pela gente, né? Se não defender ali quem tá perto, quem vai, né? É, porque se você não forçar um pouco nessa hora, às vezes fica uma música boa a sua e uma outra música boa de outro compositor, não tô nem dizendo melhor, às vezes no mesmo nível. Mas é que nem você falou, pô, ah, eu vou colocar esse cara aqui que eu conheço, é meu camarada. É música no mesmo nível, não é nem questão de ser melhor. Então, nessa hora, no mesmo nível, eu vou brigar pelo meu. Cara, e eu tava vendo aqui, você acompanhou os músicos da Pesada também, né? Você acompanhou o Reinaldo, o Vizinho SP, Sombra. Como é que chegou nessa galera? Que hora que você foi tocando isso? Foi tocando, assim? Tocando, tocando. Você tinha um grupo, e aí a galera foi, ou você como calaquinista, como... É, alguns foram como freelancer, outros na época de grupo, e aí o pessoal, às vezes, que traz os shows, acompanhava, monta um time pra acompanhar. Às vezes o cara que tá promovendo o show, que tá trazendo o artista, já te conhece. Não, vou botar esse cagarrinho, os caras... Não, monta um time de responsa, que eu sei que vai rolar. E aí... Mas isso, ao longo desse tempo aí, muita gente, né? A primeira vez, eu fui acompanhar na época a Elaine Machado, que foi uma cantora que estourou nessa época dos anos 80, daquela explosão de pagode. Eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira, né? Gravou naquele Raça Brasileira. Pô, eu era muito cru de cavaquinho. Pô, aí não tinha aquele ouvido. A gente penou pra caramba. Se eu fosse hoje, eu me jogava debaixo do palco de vergonha, porque foi muito ruim. Mas assim, começa, né? Você tem que começar de um jeito. Deve ser meio tenso, né? Eu não tive essa experiência, não. Toquei, tipo... Toquei, beleza. Tinha um grupo até pouco tempo atrás, mas assim, não fiz banda pra ninguém. Não cheguei nesse nível. Vem um... Chega pra você ali um release, as músicas que você tem que tocar, ou não, é meio que na raça? Como é que é isso? Ó, assim, hoje em dia, tem muito artista que vem e já traz a partitura. Vai fazer show por aí, não tem a banda, vai tocar com o grupo local. Leva as partituras aqui, ó. E aí a produção do artista deve falar isso pra quem tá trazendo show, né? Ó, monta um time aí pra acompanhar, o grupo que vai acompanhar, tá aqui as partituras, vou mandar e falar pra rapaziada tirar as músicas. Mas eu sempre fui de ouvir muito, né? Então, pô, esses caras que eu ouvia, e a gente sempre tocava tudo isso na noite, por aí, nas casas, então não tinha muita dificuldade. Às vezes era uma ou outra que você não lembrava e tal, parava pra tirar a harmonia, vamos pegar aqui pra tirar isso. Pegava a molecada da harmonia, vamos ensaiar aqui, tirar aqui a harmonia, fazer todo mundo certinho. Mas não tem muito mistério, não. Não tem muito aquele lance do cara dar uns cinco minutos de show, falar assim, ó, lembrei de um aqui, ó. Tá, ó. Em geral, não, né? Até porque são shows mais curtos, né? Quando vem o artista, você não toca. É, às vezes até acontece, né? Mas aí também já tira a tua responsabilidade. Se você não souber e o cara não tiver mandato, né? Já tira a tua responsabilidade. Mas é sempre bom você ouvir, né? Até porque não é em cima da hora, né? Se é um show, assim, geralmente tem uma divulgação, tem uma programação, você vai parar umas semanas antes pra ouvir, pra dar uma relembrada nas principais, no sucesso daquele cara. Em geral, até quando o cara é mais conhecido, mesmo como você falou, é mais tranquilo, porque você já até gosta do negócio, você já até sabe. Exatamente. Sabe as músicas principais e tal, então... É. Boa. Bem por aí. E você é um dos compositores da vela, né? Eu frequentei também um bom tempo a vela. Na verdade, eu conheci o Samba da Vela bem no comecinho. com o Luizinho, o Luizinho Sete Cordas, né? Ele morou aqui na Baixada, ou voltou agora pra cá, que tá morando aqui em São Vicente de novo. E, na época, ele frequentava a vela lá no começo, sempre deu um apoio pra rapaziada, produziu os primeiros discos do Quinteto, né? Que o Magno e o Mário também são fundadores da vela. Eu conheço a vela desde aquela época, mas eu nunca tinha mostrado nenhuma composição. E foi há uns anos atrás que eu comecei a frequentar e começar a mostrar as composições. E tive o prazer de ter um samba... Dois sambas no caderno da vela e um foi gravado pelo Chapinha, no DVD do Chapinha. Foi um desses que foi apresentado no Samba da Vela. E ele gostou, teve uma grande aceitação e ele acabou gravando no DVD dele. O Candieiro? O Candieiro. Isso. Parceria com o Jorge Sargento. O Candieiro, em São Paulo, várias rodas de samba, você chega e a galera canta. É um samba que é facinho, né? Samba de primeira e segunda. E caiu nas graças da rapaziada. Inclusive, esse samba tá sendo regravado também por um cantor lá do Rio, de Niterói, o Pedro Ivo. Também regravou agora o Candieiro. Eu acho que tá em fase final. Também ouviu e gostou bastante. Queria regravar. Eu tava falando com o Moreira. Eu gosto de música, sim. Quando a gente tocava, a nossa ideia era pega um... Ah, olha o que tá sendo tocado no Beco do Rato. Olha o que a galera tá tocando não sei onde e tal. E a gente sempre trazia essas músicas pro nosso samba, principalmente músicas de refrão fácil. Então, você pega ali rapidinho, você faz um... Só o cavaco, o pandeiro, palma da mão, a galera entender o refrão já era quando você vai ver o negócio. O pessoal gosta da música, não sabe nem de onde vem. Então, eu gosto de música, assim, cara, de refrão fácil, partido alto, dá pra todo mundo tocar, rapidinho tá reproduzindo. Se eu tivesse com um grupo ainda, eu ia colocar no repertório. Eu, assim, eu não sou um... Eu não sou, assim, um partideiro, não sou aquele cara do partido alto, de versar. Mas, de vez em quando, sai alguma coisa também. Normalmente, eu sou uma linha mais romântica. Mas eu tento variar, assim, os temas. E, na época, até a ideia do Candeeiro foi do Jorge, foi exatamente isso. Ele falou, pô, a novela o pessoal quer samba de primeira e segunda, de refrão fácil. Então, assim, foi um samba que a gente fez nessa cara de mostrar no samba da vela. Não tinha uma pretensão, assim, de gravação, até porque, assim, não é um samba que seja uma linha comercial atual, né? Essa linha mais romântica e tal. Mas acabou que a galera abraçou lá e ele acabou gravando. Quando tem que ser, não tem jeito. E você ia pra lá e voltava toda segunda? Porque é longe. Você é longe pra mim que eu tô na metade do caminho? Imagina pra você. Não, até que não, viu, cara? Daqui pra São Paulo, eu moro em uma horinha e pouco, a gente tá na vela. Então, acho que quase a mesma coisa. Eu moro em Ribeirão Pins. É, porque, assim, por exemplo, a galera que vai da Zona Leste, ou Zona Oeste, que vai pra Zona Norte, às vezes é mais longe do que a gente saindo daqui da Baixada pra subir. Eu moro em Ribeirão Pires. Eu fui pra minha vela, acho que uma, duas vezes, e eu moro e meia, cara. Então, acaba lá umas onze e pouco, até chegar de volta aqui. dia seguinte pra trabalhar e despertadorzão batendo. Exatamente. Exatamente. Eu não era tão assíduo por causa disso. Por causa de trabalho. Porque aí você... E o lance da vela acaba onze e pouco, mas o lance era a resenha depois. Porque aí você tem aquele bate-papo e aí comenta do samba, aí comenta daquilo, e fala com um, fala com o outro. E isso faz parte, porque ali você é visto por intérpretes, você faz parcerias novas, você fica sabendo quem tá pegando, selecionando o repertório. Então, essa resenha é primordial. O lance não é só ir lá e mostrar o samba, é o papo, é o contexto todo, né? E até sair de lá, sair de lá de madrugada e chegar aqui. Mas é, de vez em quando você tinha que fazer isso, porque a gente tem que ir atrás. E a gente, assim, eu digo a gente, aqui da Baixada, como tá um pouco, um pouco entre aspas, geral, por isso que eu falei que não é tão longe, mas não tá ali sempre colado com essa rapaziada de São Paulo, que é um grande centro, a gente tem que tá ali de vez em quando pra tá por dentro desses assuntos. Exato. e faz diferença isso, cara. Depois que, que nem, hoje você tem sua galera ali, mas isso no começo foi, beleza. Tinha a galera da Baixada, você faz uma ponte ali com o Chapinha, com a galera da Vela, com o Luizinha, com não sei quem, e aí o cara lembra, pô, uma música do, fulano vai gravar uma música do Chimu, cabe certinho. E aí, quanto maior seu relacionamento? Ah, e assim, às vezes o pessoal mesmo, graças a Deus, hoje, assim, pelo menos a maioria dos meus parceiros, se eu posso falar, é assim, às vezes tem cara que, pô, ficar sabendo, tal artista tá pegando música, eu vou mandar a minha, mas não vou falar pra ninguém. E a gente não tem essa, ó, fulano tá pegando música, já passa pra três, quatro, já passa pros parceiros, manda tudo, manda também, manda também, todo mundo manda, porque assim, se não entrar uma tua com aquele cara, de repente entra uma do teu parceiro, você tem outras músicas com ele, não entrou aquela, mas aparecendo o teu parceiro, você, automaticamente, você também aparece, entendeu? Então, não dá pra ficar fechado ali, guardado e, não, não vou passar pra ninguém. Não entra nessa, entra em outra, o importante é a gente tá em atividade mostrando o trabalho. se o trabalho do parceiro for legal, amanhã ou depois vão olhar pro trabalho dele e você também tem parceria com ele, então o teu também vai aparecer. E, hoje, a gente tava até conversando semana passada, tava tentando marcar esse papo aqui, e você tá na, você tá na ativa, né, Shumu? como é que, você toca de frila, você tem um, um grupo, como que? É, hoje assim, eu trabalhava com, com o despachador aneiro, aqui na Baixada, no Porto, né, e, no momento, assim, eu tô fora dessa área, tô desempregado, então, eu, eu tinha até dado um tempo, assim, mais de tocar, eu tava tocando bem menos, e aí, correu também atrás da moeda, e voltei a tocar com mais, assim, mais efetivo, né, e, como a gente tem bastante conhecimento, aí, sempre aparece trabalho, sempre tá pintando, retornando agora, né, que a gente ficou parado um tempão, mas, eu tô aí, sempre tô tocando, fim de semana, sempre aparece graças a Deus. Porque no cavaco, banjo, o que pintar, tem uma... Mas cavaco mesmo, cavaco, às vezes banjo, mas, sempre aparece. Deixa eu dar uma pausa aqui, Chimu, depois eu vou dar um cut aqui. Tem, tem alguma coisa que a gente não falou, que você queira ressaltar? É, então, tem, tem essas histórias que eu acho que é interessante, como, tem um samba que o Biro do cavaco gravou, que ele veio fazer um show aqui na Baixada, e, na época, a gente tinha entregue cassete lá, né, no Views Bar. E aí, ele veio fazer um show aqui, aí ele, pô, vocês são compositor, tem uma rapaziada que eu tô procurando, eu não sei quem é, porque na fita não tem o nome, eu quero gravar o samba, o samba é assim, assim, assim. Aí, ele cantou um pedaço do samba, o samba era nosso. é, umas histórias assim. E tem um outro lance também que é legal, que, eu falo aquele lance do Moreira, que o Arlindo era pra terminar o samba dele, acabou não terminando, tem uma parada que o Reinaldo gravou um samba nosso, naquele Pagode Pra Valer, gravado no Terra, ao vivo, né, e ele gravou 16 sambas pra ficar 14. E aí a gente foi, gravou e tal, lá no palco, fez aquele coralzão, justamente o que caiu foi um nosso e um do Sombrinha, com o Gordinho também, o Rubens Gordinho, parceiro aqui de Santos, nosso professor aqui, com os dois sambas que caíram. Então, é uma frustração que eu tenho, que eu sempre fui muito fissurado no Reinaldo, ele gravou um samba nosso e depois, mas o samba acabou não entrando no CD. Cara, imagine, pior que só saiu dois, né, a chance de ficar de fora era bem baixa, né, mas, coisas da vida. Faz parte, é, faz parte. Mas eu acho interessante, porque na época o samba tava tão dentro, que a gravadora pagou o Advance, né, que na época tinha aquele Advance, e a gente chegou até a pegar o dinheiro da editora e o samba caiu depois. Faz parte. Vai vir, vai vir outros ainda que vai, você vai olhar, você vai falar, cara, apesar que você já tem muita, já tem muita história, né, mas ainda, eu gosto de acreditar, que nem diz um, um parceiro meu, que o melhor está por vir. vai ter aquele ainda que você fala, cara, tem que ser aquele que vai na veia, né, a gente tem muita coisa gravada, mas muita gente que ainda também tá buscando espaço, que não tem tanta expressão, mas, tamo aí, né, devagar. Tem um monte de coisa no forno aí também, que tá pra sair, desses 35 que eu te falei, já tá chegando aos 40. Animal. Animal. Cara, eu tô, eu tenho pouca coisa canetada, né, mas, bati um papo com Moreira, bati um papo com Arlindo Júnior, batendo papo contigo, próximo é o Chapinha, e aí eu tô, falei, cara, vou voltar, vou voltar a compor. No dia que eu fiz a entrevista com Moreira, eu peguei o violão aqui, eu falei, não, vai sair alguma coisa. Aí sai um refrão, só que é um refrão de, tipo, duas frases, aí falta todo o resto do verso ainda. Eu falei, não, eu vou, vou voltar a ativa nisso aí, e vou, vou compor que deu uma empolgada. É, o lance é sem pressão. Não pode ter pressão, né, cara? É treino, eu, eu, depois se quiser até a gente fala sobre isso também. Eu, assim, eu vejo, eu vi uma entrevista do Paulo César Pinheiro, Paulo César Pinheiro é o cara, né? E ele fala assim, ele fala, é, compor é um exercício diário, na, principalmente para ele. Ele falou, eu acordo todo dia, sete horas da manhã, tomo meu café, vou para o meu escritório e fico lá até dez, onze horas da manhã, rabiscando, 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 jogo um monte de coisa fora, que eu acho que é legal, eu guardo e depois eu vou trabalhando em cima. Então, é assim, é, é, é uns poucos por cento de inspiração e muitos por cento de transpiração, é trabalho, é exercício. Eu, a minha, a minha profissão mesmo, eu sou profissional de marketing, né? E uma das coisas que eu faço é, é escrever, só que é em texto de venda, tal. Sim. E, e é justamente isso, cara, quanto mais você faz, quanto mais você escreve, quanto mais, mais macete você vai pegando. Tem um, tem um amigo meu que fala que, desde 2014, todo santo dia, o cara pega e escreve, no nosso caso é um e-mail, não é uma música, mas ele tem uma ideia e escreve um e-mail. Desde 2014, ele falou que se ele falhou oito vezes foi muito. Caramba. É a mesma, é a mesma disciplina do, do Paulo Sérgio Pinheiro, né? É, mas é, porque... O cara já vai encontrando os caminhos, ele não fica dependendo da inspiração. É isso. Exato. Exato. Às vezes você tem a ideia, a inspiração, no caso, a ideia, mas aí desenvolver aquela ideia é a prática de escrever. Você tem mais facilidade para a melodia ou para a letra, ou não tem isso? Então, eu ia falar exatamente isso. Eu sou, assim, eu me considero muito mais letrista do que melodista. Também faço melodia, mas eu sou muito mais letrista, eu prefiro fazer letra. Às vezes sai letra com melodia, às vezes sai só a letra, dou para algum parceiro colocar melodia, às vezes vai saindo junto, mas eu prefiro, eu tenho mais facilidade de letra. Eu também, cara. É por isso que eu falo, é exercício. Tanto é que na época da escola, tem uma coisa que eu tenho facilidade, é paródia. Eu acho que se eu achasse um parceiro que fosse bom na melodia, cara, daí que eu dá o laralá e eu desenrolo, né? Mas é isso mesmo. Tanto é que na época da escola, eu passava em, tipo, vários trabalhos, tipo, educação artística, de história, qualquer coisa assim. Sabe aqueles trabalhos que é aberto? Que, ah, você pode fazer uma peça de teatro, você pode fazer uma maquete, você pode fazer sei lá o quê. Eu meti uma paródia de última hora, que eu fazia o negócio em meia hora, entregava ali na frente, cantava ali, dava uma enrolada, já era. Então, sem garantia a nota. Toma o resto do dia de boa. É. Eu, assim, às vezes eu tenho dificuldade de colocar o começo, de fazer a cabeça no samba. Mas se tu me der a cabeça, eu, normalmente, eu tenho facilidade para desenrolar a segunda. Entendeu? Então, é bem assim. A melodia do começo, às vezes eu tenho dificuldade, mas eu tendo uma linha para seguir, flui melhor. Eu tenho uma ideia com o Magno Souza e o Maurício de Oliveira, quando eles lançaram agora o último CD, né? E aí, eles falando que Patrimônio da Humanidade, acho que foi o Magno que começou, mandou para o Maurício o refrão e o começo. E aí, ah, tá, eu estou com um aralá aqui, estou com uma música, acho que ele acordou, um acordou o outro tipo seis, sete horas da manhã, assim. Pô, isso é hora de me ligar, né? Mas já chegou e falou, dá uma olhada nessa música aqui. E saiu aquela música aqui, cara, aquela letra é sensacional, né? É, inspiração é engraçada, né, cara? Às vezes você deita a cabeça para dormir, vem a ideia na tua cabeça. Às vezes você acorda, vem a ideia. Eu tenho, pô, estou cansado de entrar no chuveiro para tomar banho, começa a vir melodia. Tem gente que canta no chuveiro, não, vem a melodia. O meu começa a vir a melodia, aí o caramba, eu tenho que ficar repetindo ela para poder acabar de tomar banho e não esquecer. Aí pegar... Hoje é mais fácil, né? Hoje é no celular. Pegar o celular e gravar. Pegar 20 anos atrás, era um gravador, era o toca-fita lá, que você dá o play e o rec junto para gravar. A gravadorzinha. A gente, na época que a gente começou a compor, eu e o Edu, a gente fez uma música em homenagem ao Mauro Diniz, andando pela praia, a gente andando pela praia. E a gente foi fazendo. E a gente sem gravador, sem nada. Tava na praia, né? Aí a gente tem que ficar repetindo a música quentas vezes para não esquecer. para depois chegar em casa e pegar no gravador e gravar. Para não perder. Vocês conseguiram apresentar para ele? Para te falar a verdade, eu mostrei isso para ele ano passado. Ele veio fazer um show aqui. E eu peguei aula com o Mauro Diniz. Peguei aula com ele há um tempo atrás. Mas eu nunca tinha mostrado. Eu mostrei agora, depois de 30 anos que a gente fez a música. Aí ele gostou para caramba. Pô, que legal. Obrigado. Pô, eu nem mereço isso. Não sei o quê. Aí ele, pô, grava num estúdiozinho legal. Pô, faz uma gravaçãozinha aí e tal. Mas foi engraçado porque a gente cantando, andando pela beira da praia para não esquecer a melodia. Como é que a rapaziada te acha? Como é que a rapaziada te segue? Então, Facebook, Rogério Chimur. Instagram, Rogério Chimur. e o YouTube, que é Roger Chimur. X-I-M-U, né? X-I-M-U. Na verdade, o Chimur, eu até postei esses dias no Facebook, começou com essa história de Avatar. Aí, o Chimur vem daquele desenho, não sei se você pegou essa época, se é mais novo, dos anos 80. É a Chimur, a foca fofa. era uma foquinha, uma foquinha branquinha. E aí, esse apelido vem do tempo de colégio. Só que era X-M-U, né? X-M-U. Era S-H-M-U-O. Aí, ninguém acertava como é que era. Aí eu falei, não, vamos aportuguesar o Chimur e ficou X-I-M-U para facilitar. É que nem, esse lance de apelido é muito louco, é que nem tinha o esquadrão, era o esquadrão da morte, esquadrão, que tinha o BA. Cara, o que tem de, só que para onde eu moro acho que tem uns três BA, cara, por causa dessa época aí do, tem uns três BA. Porque o cara era mó caricato, tal, gordão, não sei o quê, o cabelinho, e aí ficou, ficou o BA. Eu tenho uns dois, três amigos chamados BA. É, e apelido é aquilo, né? Se tu reclamar, não gostar, reclamar já era. Já era, já pegou. Pegou. Aí eu, na época, era molecão, tempo de colégio, ah, que nada, e ficou, pegou. E aí, quando tu ia, tinha alguém que conhecia como o Chimur. Aí eu saí do colegial, saí do ginásio, fui para o colegial, um monte de cara que estudava comigo foi para o mesmo colégio, aí, ah, Chimur, foi pegando, foi pegando. Você chega num lugar novo já com o apelido pronto, né? É, não teve jeito, não teve jeito. às vezes o pessoal conhece até a tua obra, conhece as tuas músicas, algumas músicas. Mas não liga o nome mesmo. Não é pessoal. É, entendeu? Não liga a imagem, porque às vezes você ouve falar do cara, mas você não tem, não conhece, não sabe quem é. Às vezes você chega num lugar e passa despercebido. Já teve oportunidade de eu chegar num pagode, o cara está cantando o samba meu e não fala nada. Porque não conhecia, não sabia quem era e tal. Mas faz parte. Hoje em dia, a rede social, essas coisas, veio para a gente também botar um pouco a cara, né? Sim, sim. Dá os méritos para quem merece também. É. Merece também não, né? Na verdade, é quem é o pai da coisa, né? É, eu acho que tudo é válido, né, cara? Às vezes você faz uma música e ela ganha uma interpretação que às vezes é tão marcante e dificilmente às vezes vai lembrar do compositor, vão lembrar do artista, do intérprete. Mas aí também cabe ao intérprete também, né? Não, pô, a música é do fulano e tal. Dá o crédito também. Faz parte. E tem muito aquela cultura, né, de falar de... Ah, é a música de tal, é a música do Zeca Pagodinho. Ah, é a música do... O Deixa a Vida Me Levar não é do Meriti, é do Zeca Pagodinho para geral. É, então, isso que eu digo, não tem muito como fugir disso. Quando o compositor é intérprete, eu não sou um cantor, eu canto alguma coisa. O pessoal está me cobrando, pô, tu não vai gravar alguma coisa tua, um EP teu, não sei o quê? Eu não me vejo assim, esse lance do intérprete mesmo para... Eu faço algumas participações e tal, de vez em quando, canto algumas coisas autorais, mas eu acho que ainda não é por aí. Mas é bom o compositor botar a cara de vez em quando, justamente por causa disso, porque a música acaba se tornando do intérprete por essa lacuna que às vezes a gente deixa. E não só no samba, às vezes você pega... O sertanejo tem muito isso. Do nada aparece um compositor, por exemplo, a Marília Mendonça, cara, de onde saiu? Aí você vai olhar se ela cantar só as músicas dela, que já veio de outros intérpretes e tal, você fala, cara... O sertanejo tem muito disso. A gente às vezes fala, tem que se espelhar no sertanejo. Esse tipo de coisa é interessante, porque os caras que estão top no sertanejo, eles estão vendo quem está vindo de baixo. Aí esses que estão vindo de baixo estão gravando os que estão no topo, que são compositores também às vezes. Aí os caras estão estourando com a música de quem está no topo. E aí quem está no topo começa a produzir os de baixo, os de baixo começam a subir e vai puxando os outros de baixo. E assim, quem está no topo não deixa de aparecer e também está ganhando como compositor. Esse lance do direito autoral, e aí o cara está abrindo o show para o outro. Esse lance, a gente ainda está engatinhando. O samba tem que aprender um pouco disso aí, dessa jogada aí. Pegar o movimento todo e falar assim, não, peraí, está todo mundo junto. Quanto mais de nós, independente da vertente, independente de qual é a linha que o cara segue, quanto mais de nós estiver no Faustão, estiver no Sei Onde, todo mundo ganha. Exatamente. É música na novela, é não sei o quê. Eu falo muito isso. Antigamente, a gente conversava muito, vários artistas, principalmente grupos que estavam começando, iam gravar pela primeira vez, aí o cara, não, pô, tem que ter um sucesso e tal. Aí queria pegar a música dos compositores que estavam em evidência mesmo. Aí sempre rolava aquela do Arlindo, rolava o Leandro Leate, rolava o Carica, esses caras, e vários outros, citando alguns, vamos supor. Mas, assim, hoje em dia, o intérprete que está despontando, está procurando espaço, ele também está procurando um compositor que está iniciando ou que está procurando espaço, que não é tão conhecido, porque, às vezes, esse cara vai dar o melhor dele para esse intérprete. E, às vezes, o compositor que já está no topo, de repente, fala, não, eu não vou dar essa música para esse cara, eu vou guardar ele para um outro cara que já está lá em cima. E aí ele te dá uma música, de repente, não tão boa quanto ele, entendeu? De repente, ele te dá uma música que é média, não é a melhor que ele tem. E se ele vai num compositor que está mais num patamar mais abaixo, ele vai tentar te dar o melhor que ele tem para ele poder aparecer. Entendeu? Então, os caras estão começando a abrir o olho para isso. É, tipo assim, ah, que esse cara tem expressão, ah, beleza, dá essa música aqui e já era. Vamos ver, deixa ele provar primeiro, depois a gente vai soltando o filé para ele. É isso. Mas devagarzinho vai ainda. Vai, claro que vai. Cara, terminando aqui, então, muito obrigado mais uma vez, muito feliz de conhecer, gente boa demais, talentosíssimo, eu tenho uma olhada em seu material, nas composições, tudo, e aí, assim que der, eu estarei pela baixada por aí para a gente ir. Legal, legal, vai ser bem recebido a gente bater esse papo aí. E também, às vezes, a gente está por São Paulo também, quando tiver alguma coisa, a gente vai se falando. Fechou? Estou devendo a visita para o Moreira lá em São José também? Vai no meio do caminho. É, então, daqui para São José já é um chãozinho a mais, né? Claro. Mas, a gente já fez umas visitas para ele lá também. Demorou. Meu parceiro, obrigado, de coração. Pessoal, obrigado, valeu aí pela audiência, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.